E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Quero mostrar pra vocês aqui esse vídeo rápido, porque a correria aqui tá muito grande. Eu queria ter mostrado da forma certa. A gente chumbando essa bancada aqui não deu porque. Sabe por quê? Porque a gente chumbou essa bancada aqui ontem, estava já escurecendo. E aqui nós não temos luz, né? Nós temos luz, mas é preciso botar ali um bocal. E não pode trabalhar aqui de noite, aqui é condomínio. Aqui condomínio tem umas normas bem enjoadas. A gente tem que pegar aqui oito horas e parar no máximo aí estourando cinco e meia, seis horas. Beleza? Então, eu queria mostrar pra vocês, então eu vou explicar aqui bem rápido. Vamos lá. O que a gente fez aqui? A forma que eu acho mais fácil. Porque se eu colocar o revestimento, deixar o buraco, depois pra enfiar essa bancadinha aqui, não tem como. Não tem como, é muito complicado. Então o que eu faço? Eu fiz os buracos aqui na parede, ó. Eu recortei aqui. Coloquei o nível a leis, a altura que eu preciso. O projeto. Eu já estou trabalhando com o projeto. O projeto está me dizendo que eu preciso que essa bancada esteja com 80 centímetros de altura. E aqui vai pegar uma cubazinha de 13 centímetros de altura. Então, aproximadamente vai dar aqui 90, 93, depois com a cuba aqui em cima. Então eu fiz os buracos aqui, ó. Na lateral, eu cortei aqui certinho. Fiz o buraco. E aí, o que que acontece? Aqui nós temos o centro. E sempre é bom lembrar, pra você que não vai ter um projeto, o seguinte. Se você precisa enfiar isso aqui pra parede, isso aqui pra parede. Você tem que lembrar de acrescentar de 3 a 4 centímetros pra lá. E de 3 a 4 centímetros pra lá. Por quê? Isso é o que vai entrar na parede. E aí depois... Aqui tá pedindo 50 centímetros terminado. E 66 daqui até aqui terminado. Já tá no lugar com o desconto do revestimento. Lembrando, com o desconto do revestimento. Então, o que que eu fiz? Eu fiz os buracos laterais aqui e aqui. Aí eu coloquei argamassa AC3, que é uma argamassa forte, resistente. Enchi de argamassa. E aí enfiei. Enfiei. Porque aqui, ó. Você pode ver que tá cortado um pouquinho maior. E aqui também tá cortado um pouquinho maior. Porque na hora de enfiar isso aqui, eu tenho espaço pra poder trabalhar. E aí eu jogo aqui e entra aqui. Beleza, galera? E aí eu venho... Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês mais uma invenção do Oliveira. Uma ferramenta que vai facilitar bastante a gente na colocação de bancada aí. De bancada de banheiro, bancada de cozinha, né? Pia e etc aí. Espera em breve. Aí o que que eu fiz? Eu vim e coloquei essa madeira escorando aqui. No nível certinho. Vou mostrar pra vocês agora. Tá aí, galera, ó. Tá colocado aqui no nível certinho. Essa bancada. Tanto assim, quanto assim também está. Ó. Certinho a bolinha, ó. Entre o meio do risco aqui. Certinho. Tá no nível certinho. Então é isso aí. É só vocês fazerem isso. Não tem dificuldade nenhuma. Coloca ali. Faz o recorte ali. Recapitulando. Recorte ali. Recorte ali. Passa a massa. Enfia ela pro lugar. Escora ela aqui, ó. Com a madeira aqui. Chega ela pro nível. Né? Chega ela pro nível certinho. As medidas que tem que dar daqui até aqui. Correto. E daqui até aqui. E aí a bancada já tá chumbada. E agora eu tô colocando, né? A gente chama aqui de espelho. É... Esse roda-pia. Pode ser chamado de espelho. Roda-pia. É... Roda-bancada. O nome que... Cada região dá aí. Eu já chum... Eu já colei esse aqui. É... Eu passei a argamassa. Colei. É... Tem alguns que... Fazem aqui uma... Uma entrada aqui. Pra dar acabamento. Eu não vejo necessidade. Né? Nessa situação aqui. Porque eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o recorte aqui certinho. Vou colar. E depois eu vou mostrar. Aí o que que eu fiz? Esse aqui não tem 45 graus. Eu vou agora cortar. Tá ali, ó. Vou cortar ali, ó. Ó. Tá ali. Vou cortar na medida certinho pra aqui. E vou colar ele aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês aí. Pronto. Então não tem segredo. Só cortar aqui, ó. Cortar lá onde o canto vai morrer. Correr lá. Está aqui, ó. Certinho, ó. Vocês podem ver, ó. Certinho. Aqui também eu vou colocar certinho. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisas aí do banheiro. Como é que tá ficando, ó. Aqui, ó. Os cortezinhos. Tudo em 45 graus. Não tá dando pra vocês verem. Porque tá... Tá... Tá escuro aqui o banheiro. E aí tá ficando mais ou menos assim o banheiro, ó. Aqui tem um nicho, galera, ó. Aqui tem um nicho. Não tá chumbado. Eu só enfiei ele aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês chumbando. Como que eu chumbo ele aqui. O que é que eu faço. E é isso aí, ó. O banheirinho tá ficando aí. Tá ficando assim. E espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho